A tribo Os Comanches entrou na passarela com o enredo Sateres Mauê, a lenda dos filhos do Guaraná. E aqui ao meu lado a Eunice Lima, que há mais de 40 anos desfila na tribo Os Comanches. Eunice fala um pouco, é quase uma relação de amor e vida e história com a Comanches. Com certeza, amor a camiseta, secretária há 25, 26 anos e 15 anos na harmonia. Qual é a mensagem, qual é o objetivo de uma tribo no carnaval? Qual é a mensagem que vocês passam para a população? A mensagem é que as pessoas não querem muito tribo, elas querem escola de samba e a gente faz com que as nossas raízes continuem. E eu tenho neta, sobrinho, neto, tudo na minha ala. Aquela ala de amarelo e preto é a minha e eu peço que continuem. Obrigada, Eunice Lima, uma das integrantes mais antigas da tribo Os Comanches. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015. 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 Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015.